No início do jogo, o Flamengo deu uma roda no Grêmio. No início do jogo me preocupou. O Flamengo, o toque de bola, que é uma tradição do Flamengo, desde que eu me conheço por gente, o Flamengo sempre foi um time de rodar em toques rápidos. E enrolou o Grêmio de uma maneira assim, que eu vou dizer para vocês, não é brincadeira. E aí o Grêmio depois teve competência para ganhar o jogo. O Grêmio tinha que ganhar o jogo. O Reinaldo foi o Reinaldo. Fazer o quê? O Reinaldo foi o Reinaldo. Precisamos do lateral esquerdo, gente. Precisamos do lateral esquerdo. Juliano Maurício Ronco, acompanho você desde o rebaixamento. Os filiques foram épicos. Nem me falem rebaixamento, rapaz. Obrigado, Juliano, por estar com o Farido desde 2021. É, 21. Começou o canal. O canal é novo, tem três anos. Uma criança ainda. E graças a você só sobe. Graças a você. Então dá like, te inscreve. Avisa para o pessoal, pede para o pessoal se inscrever. Não custa absolutamente nada. E manda um superchat, um dinerinho. O Emir Yasser Al-Moulin diz que agora, com a Arena liberada e a maior torcida do Sul apoiando, o Tricolor não perde mais. Na Arena vai ser complicado para tirar ponto do Grêmio. O Juventude Pai do Binterzinho. Fala, Farido, sou teu fã. Me chamo o Marcelo e te sigo no Insta. E tuas lives são animadas. Dá-lhe Grêmio. Ê, meu. Valeu, valeu. Futebol sem comentário. Farido, o Renato precisa ficar em 25. O Bafute. Farido, quem dá base além do MEC? Você acha que é uma grande promessa? Abraços para ti e para o Leonardo. Bafute, quem dá base além do MEC, hein, passarinho? Quem tem na base além do MEC? É, não tem. Tu demorou, não tem. Tu não te lembra? Não tem. É o MEC. É, de grande importância. É o MEC, é o MEC. Que, aliás, não teve o negócio concretizado ainda pelo Chelsea, né? É, é. O negócio parece que deu para trás. Será, Farido? Parece que deu uma travada. Opa! É, parece que deu uma travada. O Juliano Maurício Ronco. Acabei de me reescrever. Valeu, Juliano. Reverência, reverência. Grande, Julianão. Davi Santos. Coisa boa. Comer urubu. Urubu eu não comi ainda. Eu já comi vários bichos, né? Mas urubu também não tem. Eu acho que a digestão é um pouco difícil. Ah. Farido e Emir perguntam o que você achou do Eto Diego Costa e Bright White. Mas eles não jogaram juntos. O Bright White saiu e entrou o Diego. Foi isso, né, passarinho? É. Mas os dois decidiram. O Grêmio tem dois centro-avantes. E quem tem centro-avante tem gol. Quem tem centro-avante tem cheiro de gol. Quem tem centro-avante tá perto de fazer gol. O que aconteceu ontem? Com dois centro-avantes, dois gols. Como é bom centro-avante. Como eu gosto de centro-avante. Como eu sou fã de centro-avante. É uma loucura. É uma loucura. Bafute, conhecem o Thiaguinho da base? É um volante. Volante? Ah, me falaram. Se é um volante, me disseram que o Grêmio tem na base um volante tipo Arthur. Não sei quem é. É. Tem que ter muita calma, né? Eu quero ver esse Mech aí jogar. Davi Santos. Diego Demolidor Costa, titular, Farid. Cara, o Bright White tá muito bem, cara. Tá muito bem o Bright White. Impressionante, passarinho. Como o Bright White se identifica com o torcedor do Grêmio. É verdade. E o torcedor gosta dele e ele brinca com o torcedor e ele chama o torcedor e ele... Cara, ele é um show. Bright White.